Último episódio, o Hermano Bocó se apresentou ao time do Atlético Mineiro. E rapaziada, começamos essa nossa trajetória aqui no Galo Mineiro, sendo titulares no jogo da volta da Copa do Brasil. Venceram aí o CRB por 1x0, agora a gente pode jogar por um empate lá no Rei Pelé. O Bocó tá ali com o Maurício Lemos na dupla de zaga, mas vai ser difícil, a gente vai ter que jogar muito pra manter a titularidade. Tem o Fux 78, tem o Gemerson 75, a gente tem uma concorrência muito boa. E o Galo tá com um time muito forte lá no ataque. Pedrinho, Paulinho, Gustavo, Scarpa e o Hulk de centroavante. Tá naquele esquema, o Rei Pelé aqui não tá com um gramado muito maneiro. Até isso a galera do PET conseguiu colocar os detalhes ali do gramado ruim dos nossos times e estádios do futebol brasileiro. Isso aí é o melhor PET já feito da história pra PES 2021, totalmente 100% atualizado. Link na descrição e nesse único link tem uma lista completa. Além desse PET de Option Files pra galera do PS4 e do PS5, tem PET pro PES 2017, pro PES 2013, considerado um dos melhores da história. E também do EA FC 24. Tá cansado de jogar aquela draga daquele jogo da EA Sports, que sequer tem time brasileiro. Com esse super PET da nova geração, você vai jogar ele totalmente atualizado. Brasileirão Série A, Série B, Série C, Estaduais, Copa Verde, tem de tudo, irmão. Link na descrição, confira, com certeza vai ter um que vai te agradar e vai ser bom demais. E olha só, rapaziada, a bola rolou, visualzinho novo do irmão Bocó ficou mais chavoso, né? Galera comentou ali no último vídeo, realmente deu uma melhora na face aí do nosso Bocózinho. E, caras, olha que maneiro o estádio que eu tô falando, olha o gramado, tá castigado no talo. Toma cuidado pra gente não ter uma lesão. E lembrando que o Bocó tá com a 2, a janela já fechou, a gente não tem opção de trocar de numeração. Então vamos ter que jogar com essa mesmo e que se dane. Mais uma bola, mais uma jogada, irmão Bocó! Ó, primeiro desarme e aqui no galo, obviamente, a gente vai mais pra frente se o time precisar, estiver acabando o jogo ou a gente estiver perdendo. E mais uma jogada, tem Bocó! Bocó salvando ali no desarme perfeito, ave maria, não acredito, não acredito, mano! Olha o passe, é verdade, vai ter quem vai comentar aí que eu pedi a bola, mas eu pedi pra gente sair em velocidade. Agora uma coisa é eu pedir a bola, o outro é o cara dar no pé do zagueiro, do atacante do CRB. Ai, mano, na moral, velho, a gente dá um desarme ali na boa, né? Salva o time e depois acontece isso. 52 minutos, série de partida. Olha o galão da massa, batida no cantinho, espalma o goleiro. O rebote é todo nosso, tem mais uma e agora sim, Bocó na grande área. Vamos lá, moleque! Quem sabe o nosso primeiro pelo galão da massa, a bola subiu, mas veio fechada demais. O Bocó dá opção, já domina essa, mandou pro Mariano. Tabelinha acontece, o Bocó prepara, vai! Não, não tem espaço, não tem espaço. Prefere o passe e não consegue. Ah, volta lá pra defesa. O galo encaixou o contra-ataque aí, ó, com o Paulinho, com o Hulk. E se liga na taquarada do incrível Hulk. Mais um escanteio e mais uma que o Bocó vai lá pra bagunça, hein? Tentar escapar dessa marcação doida. Espera ela, pede. Veio bola no chão. Tá de caô, mandou. Bocó, dominou, bateu de biquinho. Explode na zagueira. Na zagueira, não. Na zaga do CRB. Bota essa bola no chão, meu Everson. Meu goleiro. Já saiu ela com ele. Vai que é tua. Vai que é tua, irmão. Tocou no Scarpa, já tá no Hulk. Paulinho, tabelou com o Hulk. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, garoto. É do galo. É gol do Atlético Mineiro. O gol que vai nos levando pra próxima fase. Tabelinha. Na cara do gol. CRB tá ali, ó. Doidinho pra tomar essa bola pra vir pro contra-ataque. E a gente tá ligado. Tem bola no GG, tem irmã no Bocó. Chegou rasgando no carrinho. Bola passou ainda no lançamento. Vai complicar. Vamos lá, time. Tomou a arana. O Bocó já perde essa. Bica pra frente. Carimba. A gente papou. Conseguimos, hein, mano. Jogo dificílimo. Mais jogada iniciada pelo Bocó. Saiu o gol do Hulk. Tem bola rolando, rapaziada. Vamos lá diante do Bahia. Mais uma fase da Copa do Brasil. E é no talento aí do Bocó que o time começa. Pesceleira nesse primeiro lance do Bocó abrindo a jogada. O time trabalhando. O Paulinho olhando pra grande área. E metendo na cabeça do Hulk. 1x0. Tem mais uma bola. Tem Bocó tentando bloquear o chute. Ah, é escanteio. Escanteio aí pro Bahia. Se ver a bola curta, a gente vai ter que chegar. Mas eu acho que ele vai mandar pra área, hein. Mandou nada. Bateu essa curta. Agora vem no alto. Bocó tenta de cabeça. Não acertamos, mas a gente atrapalhou o cara. Mais uma jogada do Bahia. Bola na frente. Bocó. Oh, Bocó. Segura o homem. Já desarma e aciona o contra-ataque. E vai dar pra gente ir, mano. 45, só um diacréscimo. Não dá tempo de contra-ataque. O Bocó aparece ali. Será que vai ter bola na área? Tem. Mas é na segunda trave. E essa sobra? Vamos lá, Bocó. Ganhou. Ganhou, deu uma furada. Recupera de novo. Apareceu. Tô sozinho. Bola pra tu, Bocó. Capricha. Solta uma pedrada. É gol do Galô. O primeiro dele. É mano, Bocó. O Bocózinho não tá Bocó, não. O Galô. Ele tá metendo bola na rede. Esquece essa navalhada dele ali. Mais e depois. Mano, uma senhora cacetada. É mais uma bola pro Bahia. Já tem o tapa ali no Santiago Áreas. Tem jogador chegando. O Biel tá pedindo. O Bocó tá com dois, né? Tem o Biel também no centroavante ali. O Everaldo. É o Everaldo? Sei lá, velho. O Everaldo acho que nem tá mais no Bahia, né? Aí a batida. Bola pra fora. Tem bola na frente, ó. Primeira vem. E o Bocó. O Bocó chega lá, mano. E o juiz vai e marca a falta. A gente tá começando a dar uma de Felipe Melo, né? Felipe Melo no futebol brasileiro. Mesmo se ele for na bola, é falta. Mas é. Essa não foi na bola. Realmente o Bocó ali merecia. Vamos ver essa barreira. Bocózinho ali. Bocózinho. Ai. Quase que eu evito o escanteio. Vem bola na área ali. Jogada curta, hein? Jogada ensaiada. Agora na primeira trave o Bocó chegou. Ih, rapaz. Passei direto. Ah, errei feio, mano. Falei, rapaziada. Fui com sede ao pote ali pra dar o bote. O cara já girou e um abraço. Olha só. Hum... Passei direto. Tá impedido. Ah, mano. Olha esse mais cabeludo aí. Tá de sacanagem. Eu não consigo ver, né? Na câmera que a gente joga, obviamente, eu não vou ver. Mas pra mim, ó. Eu era o último homem. Larguei o cara impedindo. Fiquei paradão. O tonto do camisa 4 acompanhou os dois. E aí, mano? Aí é burrice, ó. Era pra ser impedimento. Era pra fazer a linha de impedimento. E agora se a gente não diminuir nesse lance, o bagulho vai ficar louco. Por enquanto tá tendo disputa de prorrogação. Bola na frente. Hulk! O goleiro falhou e a gente diminui. Bola na frente. Vamos tomar a frente também. Hermano Bocó. Fez o desarme e apareceu. É o contra-ataque. Vai, Bocó. Tentei o passe. A bola escapou demais. Vai acabando o primeiro tempo. O galo pode ter. Não consegue. Não tem mais uma chance. Ou tem. Ou tem. Vai, meu filho. Rápido. Ah, minha Maria. Bola vai sobrando. Bocózinho. É agora. É o último lance do primeiro tempo. Hermano Bocó. Caprichou. Levantou pra fazer. Bati pro Hulk. É cabeceada pro gol, mano. Ele tentou dar mais um passe ali, né. Tentou ajeitar pro Paulinho. E bola aí no Rafael Ratão. É um momento perigoso. É um momento indelicado. Vai tentar o drible. Dois marcando. Ele consegue ainda. Vem o galo. Vai, galo. Vai, galo. Vai, meu time. Chega junto. Bola na frente. Hermano. Bocó desarma. Volta no Biel. O Bocó vai de novo. O rei dos botes. É igual o Cascavel. É bote certeiro. E ele acompanha pra ficar aqui na sobra. De repente sobra pra gente. E ela sobra. Bocó. Bate pro gol. Isola. Mas, velho. Quantos desarmes a gente fez nesse lance pra chegar ali na frente e definir essa jogada no tapa do Scarpa. O galo tem essa bola, senhoras e senhores, pra matar o jogo e garantir a vaga na próxima fase. É bola no camisa 10, Paulinho. Ele segue o que acontece na verdade, né? Ele direto perde muitos gols. Mas a gente tem a cobrança aí de escanteio. Se vier alto, o Bocó guarda. Se vier na cabeça, o Bocó bota lá dentro. Eram dois. Sobrou. Encosta, Bocó. Tô contigo. Os dois zagueiros aqui na frente. O Bocó e o Cabeludo ali. Vai mais uma. Erra não. Vai perder essa bola não. Vamos até voltar aqui pra garantir. Segue ainda. O Bahia fechadinho nesse momento. O Bocó apareceu. Dominou. Matou no peito pra chutar. Bola volta e ele tenta o passe. Ainda com o Bocó, ainda com o galo. Tem a abertura. Vai pra frente, mano. Vai time, vai time. O Bocó apareceu. Não toca, mano. Não toca. Nem pra mim, nem pra outro. Ficou até perder essa bola. Lançamento ali é pro Rian Carlos. Já saiu, mano. Só tiro de meta. 42 minutos e meio. O galo mexe ali pra botar um fôlego novo. E o time do Bahia cada vez mais ofensivo. Aqui, irmão no Bocó. Gigantão ali não toma. Ninguém toma a bola desse tanque de guerra. O Bahia vai ficando no caminho. O galo vai avançando. Irmão no Bocó vem chegando. Já ajeitou. Tentou. O parcela não vai. Mas tem mais um lance. Não dá tempo de contra-ataque. Então o Bocó se manda. O irmão no tá ali. Os caras fizeram correr até a linha de fundo. E essa bola não sobrou pra gente. Mas fim de papo, mano. Estamos aí na próxima fase da Copa do Brasil. Dá uma ligada. Os times que avançam. Tem Palmeiras versus Grêmio. Tem o Santos, né? O Peixe encarando aí o Fluminense. O Inter vai encarar o time do Coritiba. E a gente vai pegar o time do Flamengo. Cara, vai ser um duelo, hein? Copa do Brasil, irmão. Quartas de final. Próximo episódio tem muito mais. Quer a continuação da série? Deixa muito like pra eu saber se vocês estão realmente curtindo. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos pra você se divertir. Todos relacionados a futebol, irmão. Tem o patch pra EA FC24, que tá sinistro. É a nova geração dos editores, que estão cada vez mais perfeitos. E conseguindo fazer daquele jogo todo bugado. Uma coisa muito divertida pra se jogar. Tem aqui o nosso patch pra PES 2021. Tem também os option files. Tem o patch pra 2017, pro PES 2013 e muito mais. Confiram a lista completa nesse primeiro link. Tamo junto e até a próxima! Tchau!